Olá amigas e amigos, tudo bem? O assunto de hoje vai ser sobre este produto aqui, o famoso óleo para lubrificar os pistos. Fica comigo até o final, pois eu vou dar dicas e soluções muito boas. Um grande abraço, até já! Se você chegou aqui de paraquedas, aproveita para subscrever o canal, ativar as notificações e partilhar este vídeo com um traumatista que tem dúvidas no manuseamento deste produto. Também lembrando que eu falo sobre este assunto no meu curso online, que eu vou deixar aqui o link na descrição e nos comentários afixados. Este conteúdo é completamente gratuito, mas como já referi, no meu curso online eu abordo todas essas questões que estão aqui no meu canal de uma maneira muito mais profunda. São mais de 50 aulas, por isso vamos ao que interessa e vamos falar sobre este produto, que é um óleo. Eu uso este, não sei se dá para focar, mais ou menos é isto. Eu uso este óleo da Shaggle, que para mim é o melhor óleo do mercado, porque ele é completamente biológico. É feito com uma tecnologia que não só lubrifica, mas também limpa o pisto. Então, é o óleo que eu aconselho e é o óleo que eu uso. Então, para falar sobre este óleo e sobre a forma como nós devemos usar o óleo, eu não sei se vocês sabiam, mas nós só devíamos usar o óleo para lubrificar o trompete quando nós terminamos de tocar trompete, e não é quando nós vamos começar a tocar trompete. Eu sei que quase ninguém faz isso, mas é assim que supostamente nós deveríamos usar. Então, acabou o meu estudo, acabou o meu conserto, acabou a minha atividade, eu vou pôr o óleo e vou guardar o instrumento. Porque agora, imaginem, se eu colocar o óleo, vou colocar aqui para vocês verem. Eu ponho o óleo, tudo bem. Estou aqui a apertar os pistos. Eu toco, por exemplo. E eu faço isto, por exemplo. Tirar a água do instrumento. O que vocês imaginam que vai acontecer? Óbvio, o óleo vai sair. Então, eu na verdade estou a desperdiçar o óleo quando eu coloco o óleo e vou tocar. Diferentemente de quando eu toco, termino a minha atividade, depois vou lubrificar e com apenas uma gota. Uma gota, sim, é o suficiente. Então, eu vou mostrar como é que eu faço neste caso. Imaginemos que eu passei a tarde toda a estudar, a praticar, a conserto, etc. E aqui eu acabei a minha atividade. Então, eu pego o meu pisto, eu vou lubrificar o segundo, porque eu já lubrifiquei o primeiro. E nesta parte mais cinzenta, não sei se dá para focar também, nesta parte mais cinzenta, eu ponho apenas uma gota. Ok? Aqui, uma gota. Posso fazer isto, por exemplo. Para passar o óleo por toda a cavidade. E aí eu tenho que certificar se os números estão corretos, não é? O número, neste caso, dois, está voltado para mim. Porque se o número dois estiver voltado para outro lugar, por exemplo, este... Está voltado para mim, vou tentar... Ah, ok. Descobri uma tecnologia. É que este trompeta da Chagall, modelo 1961, ele só encaixa na posição correta. Ah, uma coisa que eu descobri agora, em tempo real. Este trompeta, ele só encaixa na posição correta. Por isso, aqui, não vão ter o problema de colocar o pisto em uma posição contrária. E para causar aquelas coisas que acontecem muito, acontecem com todos nós, é soprar e o instrumento não responder. Então, este trompeto já está preparado para quando nós enroscarmos os pistos, ele está sempre posicionado de maneira correta. Uma coisa que eu não sabia. Mas eu vou agora aproveitar e vou lubrificar o outro pisto, ok? Como apenas uma gota. Uma gota. É suficiente. Por quê? Se eu colocar duas, três, cinco gotas de óleo, eu, na verdade, estou a sujar o pisto. Porque com a saliva, a mistura do óleo com a saliva, ela ganha uma espécie de crosta, que nós já vimos também muitas vezes quando tiramos aqui a bomba da afinação. Então, isso é resultado da condensação do ar, com os fluidos, com óleo, com comida. Então, isso eu tive a investigar na própria loja da Chagall, que é suficiente apenas uma gota de óleo. Então, basicamente, só para fazer uma síntese. Depois da minha atividade, eu guardo o trompete, lubrifico o trompete, pouso o trompete, e no dia a seguir, sim, o instrumento está lubrificado. E não cometam um erro de desperdiçar óleo, que é, a partir do momento que vocês lubrificam o instrumento, vocês vão suprar, aqui já saiu tudo. Então, tentem não cometer esse erro. Eu senti agora um pouco de óleo. Porque, na verdade, quando nós supramos e nós fazemos esse movimento, o ar passa por todo o instrumento, e ele acaba aqui. Quando nós tiramos a água. Então, tem muito resíduo, tem muita coisa que passa por aqui. E o resíduo final, ele vai parar aqui na bomba da afinação, onde ele vai expelir toda a água, tudo aquilo que nós não queremos. Então, basicamente, é lubrificar apenas com uma gota, na parte mais cinzenta do pisto. Agora, não sei se vocês têm dúvidas, eu vou só explicar o porquê desta peça aqui, desta peça mais amarela, mais amarelada. Isto é simplesmente para fazer com que o pisto baixe ou levante. Porquê? Nesse encaixe, esse barulho que vocês vão ouvir, esse som, na verdade, é esta pecinha de plástico. Quando ele encaixa, então nós não colocamos óleo nessa parte amarelada, nós colocamos apenas óleo naquela parte mais cinzenta, que é o movimento do pisto a abrir os tubos e fechar os tubos. Então, esta dica é muito direcionada para quem tem dúvidas relativamente à questão da utilização do óleo e para conhecermos um pouco do funcionamento dos pistos. Ok? Então, nunca colocar mais do que uma gota no pisto, até porque vai ser bom para economizarmos. Esta, esta, bem, este potinho de óleo dura para mim mais ou menos uns dois anos. Eu não estou a exagerar. Sim. uns dois anos. Então, eu uso o óleo da Shaggle, lubrifico o instrumento da maneira correta e tenho aqui o meu instrumento super operacional. Por isso, aproveita, se ficaste aqui até o final, subscreve o canal, partilhe este vídeo com algum amigo que tem dificuldade no manuseamento da lubrificação do instrumento e, bem, deixa aqui o seu comentário e explica-me se tens algum tipo de óleo específico que uses. eu também gosto sempre de saber quais são as outras marcas que pensam na lubrificação, na manutenção deste instrumento maravilhoso que é o nosso e, bem, já sabem, subscrevam, comentem, partilhem e não deixem de seguir-me nas redes sociais. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau. 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 Tchau.